Mais um diamante atirado do fundo da lama Tia que ser a GF Produções Nós vai chegar de corola Pra tá com a tua porta Perfume a marola Me fala que não olha Nós vai chegar de corola Pra tá com a tua porta Perfume a marola Me fala que não olha Sem direção de eu partir Coletando a city A óculos é o kit Pra ficar suave Nós é maloqueiro mesmo Onde nós chega para o baile O braço tá chave Hoje nós tá lá que elas vem Jogando charme Já vi que tá à vontade O som som da nave dispara Alarmificado que tá bombando Por lá eu fui passando Me mandaram mensagem que a Veno está estrelando Nós vai chegar de corola Pra tá com a tua porta Perfume a marola Me fala que não olha Nós vai chegar de corola Pra tá com a tua porta Perfume a marola Me fala que não olha Chegando lá só tinha gata Ficar impressionada E as que elas usada Tô jogando na cara Desce os combos de Jack Só no gelo moleque Tô sem limite hoje Pra tirar as cafelas faz bozinha Nós vai chegar de corola Pra tá com a tua porta Perfume a marola Me fala que não olha Nós vai chegar de corola Pra tá com a tua porta Perfume a marola Me fala que não olha Mais um diamante já tirado no fundo da lama Tinha que ser a GF Produções Tinha que ser a GF Produções Ah porra falar que o DJ Queiroz é foda né Nós vai chegar de corola